Os meus filhos, apesar de terem idades diferentes, nós sempre conversamos. Meu esposo, a minha mãe, como vó, sempre ali também presente o tempo todo, conversando, chamando atenção, conversação entre família é muito importante. Diálogo fundamental, ainda mais para a Ana, que é mãe de três filhos. Esse simples hábito ajuda a prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma a cada seis crianças no Brasil sofrem abuso sexual, mas apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades. A maioria das vezes, essa violência ocorre dentro de casa e a escola acaba sendo um refúgio importante para o enfrentamento a esse tipo de crime. No bairro do Tapanã, a escola municipal José Alves Cunha desenvolve várias ações de prevenção e enfrentamento ao abuso sexual. Por conta desse tema, por conta dessa grande responsabilidade, desse grande compromisso que nós, que a escola tem, é que nós realmente estamos trabalhando, nos focamos desde o início, trabalhando com as crianças, inclusive rodas de conversas. Passamos por todas as turmas, a professora de sala de leitura trabalhou o tema com todos os alunos. O projeto Minha Escola, meu refúgio, desenvolvido pela Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, se soma à rede de proteção existente na cidade. O Tribunal de Justiça institucionalizou desde 2014 o projeto Minha Escola, meu refúgio, exatamente porque a escola é o refúgio dessas crianças, dessas vítimas de violência. Não só abuso sexual, mas qualquer tipo de violência, que a maioria ocorrida também no ambiente da família. Lembrando que é uma responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado, essa proteção. E é preciso estar em alerta aos possíveis sinais de abuso sexual. Vai desde a depressão, isolamento, disfunções fisiológicas, no caso de crianças, volta, faz isso cheio na cama, tem uma regressão no seu desenvolvimento, até mesmo distúrbios alimentares, automutilações, tentativas de suicídio. Então é bem grave. Se realmente não estender a mão quanto antes a essas vítimas, essas crianças e adolescentes podem realmente ter essas consequências situais não irreversíveis. Atualmente, cerca de 3 mil processos tramitam na vara de crimes contra crianças e adolescentes. A metade dessas ações é relacionada à violência sexual. Suspeitas e flagrantes devem ser denunciados pelo Disque 100.